Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui pra um vídeo de produtos acabados Eu sei que vocês adoram saber as dicas de produtos acabados que eu trago pra vocês aqui no canal Passei alguns meses sem gravar por causa da correria, então acumulou bastante coisa Inclusive, olha só É muita coisa mesmo E tinha mais coisa até que isso Só que assim, como minha sacola já tava muito cheia e eu não tava conseguindo gravar o vídeo pra vocês Algumas coisas eu fui já jogando fora e tal Porque não tinha mais como guardar tanto lixo na verdade, né? Porque é tudo produto acabado Querendo ou não, eu acabo não utilizando, eu levo pra reciclagem depois Mas estou aqui com uma big sacola de produtos acabados E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu acabei E também vou falar se vale a pena, se eu gostei e se eu não gostei Por mais que às vezes vocês achem que eu tenho muito produto, né? Eu recebo muita coisa também Eu uso muita coisa, gente Eu uso produto pra caramba, tá? E assim, a meta é usar ainda mais Porque às vezes um hidratante de corpo, algumas coisas eu não tenho tanto costume A meta é acabar assim com as coisas que eu já tenho começadas aqui em casa Então vocês vão ver muito produto acabado daqui pra frente Bora lá, gente! Chega de blá 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 Se inscreve nesse canal Me segue no Instagram Que tem muito conteúdo por lá também E agora vamos ver tudo que tem aqui Começando, gente Eu vou pegar assim, o que tiver por cima Porque não tem a menor condição De eu... Ó, chegou a rasgar a sacola, gente De tanta coisa Coitada da sacola da Havaiana Chegou a rasgar Tem muita coisa aqui Não tem como eu ficar vasculhando as coisas por ordem, tá? Então eu vou começar com esse produto É uma máscara de hidratação de mandioca da Haskell Ele auxilia no crescimento e no cabelo opaco Eu gostei sim, mas eu acho que ela é uma máscara muito molinha, sabe? Eu gosto de máscara bem firme Daquelas que você vira assim e não cai E eu gostei bastante dela Mas não é assim uma das minhas preferidas Não sei se eu recompraria Eu acho que eu quero testar outras máscaras da Haskell mesmo Tem a Cavalo Forte deles que eu gosto bastante Então talvez eu não compre a de mandioca Pra comprar uma outra linha da mesma marca Outro produto de banho é esse daqui É um sabonete líquido corporal Ele é a Obsessão por Baunilha Da Eudora E eu não sei se eu recompraria também Tipo, tá, Tami? Vai vir dizer que você não sabe o que você faz com nenhum produto? Eu gosto dele Ele faz uma espuma muito gostosa Ele hidrata muito a pele Só que o cheiro dele de baunilha me enjoa Então assim, pela hidratação Pelo desempenho dele no corpo Eu super recompraria Mas o cheiro dele é muito doce É assim, é muito doce E me enjoou um pouco, sabe? Então eu não sei se eu recompraria Pelo cheiro de baunilha Mas o produto é maravilhoso Se você é formiguinha Ama baunilha Você vai amar esse produto Outro produto que esse sim eu recompraria Não tenho nem dúvidas Cleansing Oil da Biore Eu adoro ele, gente Esse daqui na verdade eu recebi Quando nem vendia no Brasil Eu recebi de uma loja gringa, né? De uma loja asiática Eu não lembro, acho que era do Japão Se eu não me engano era do Japão E minha parceira me mandou Confesso que eu não lembro quem foi que enviou pra mim Tanto que ele não tem nenhuma informação em português atrás Geralmente agora que tem aqui no Brasil Eles colocam uma etiquetinha escrito em português atrás Porque a gente realmente não entende em japonês Mas eu amei Com certeza eu recompraria Eu só não vou recomprar agora Porque eu tenho outros Cleansing Oil Cleansing Balm E Cleansing Serums pra usar Mas pra quem não sabe Ele é um demaquilante em óleo Que você faz pump assim na mão E aí ele derrete a maquiagem Eu uso sempre antes do banho Ou durante o banho Pra tirar a maquiagem Ele derrete tudo Derrete rímel à prova d'água Derrete batom mate Derrete tudo Perfeito, gente Eu amo Só que ele me arde levemente os olhos Tá? Então é uma característica da... Do da Biore Que eu percebo Ele dá uma ardidinha assim nos olhos Sim Mas daí você fecha bem E aí fecha assim, ó E esfrega o rímel Que dá tudo certo Outro produto que eu recebi Se eu não me engano Da Glambox É esse sabonete purificante corporal A base de carvão ativado Ah, é da Marrogane, gente E ele é um sabonete detox A base de carvão Ele é preto, tá? Ele está lá no meu box agora E eu gostei do desempenho dele Eu sinto que ele dá uma super limpada na pele No sentido assim Ele deixa quase seca demais E eu estou usando ele no corpo todo, tá? Não estou usando só no rosto Diz assim, purificante corporal Então estou usando no corpo Mas o cheiro dele não é muito bom O cheiro de carvão dele Ele não é muito cheiroso, não É meio fedidinho E, mas assim Eu estou usando no corpo Porque já que eu recebi Eu estou usando, né? O cheiro dele não é dos melhores E eu tenho espinha nas costas O que eu não tenho no rosto, gente Eu tenho nas costas Uma ou outra perdidinha E aí eu uso ele nas costas Para deixar a minha pele das costas Um pouquinho mais seca Para não dar tanta espinha, sabe? Então eu acabo usando ele Mais na região aqui atrás mesmo Mas já usei no corpo inteiro e tal Porque eu sou assim, gente Eu não desperdiço produto Eu ganhei, eu estou usando, entendeu? Então eu acho que eu não recompraria Pelo cheiro dele ser de carvão E não é muito cheiroso Outro shampoo, gente Outro não, né? Acho que é o primeiro shampoo que eu estou mostrando Mas é outro produto para banho Que é o shampoo Boost de crescimento De argila verde, alecrim e babosa Ele nutre a raiz capilar E não tem parabenos da Monange Eu comprei, se eu não me engano, ano passado Na Black Friday Eu comprei o kitzinho dele Inclusive a máscara eu já terminei faz tempo E a máscara dele eu não recompraria Porque é muito líquida É uma máscara muito fluida Eu gosto de máscara bem densa E ela não é Mas o shampoo, assim, eu gostei É um shampoo branco, tá? Eu não sei se eu recompraria Porque eu senti que ele não Talvez não limpasse tanto a raiz Ele nutre muito a raiz Ele é bem hidratante Mas o meu cabelo é muito oleoso Então eu prefiro shampoos Que são transparentes E que limpam mais do que hidratam Então eu acho que eu não recompraria Mas não é ruim não, tá? É só porque o meu cabelo, gente É um poço de oleosidade Então como ele é bem hidratante Aí não deu tão certo Outro shampoo, agora sim É esse de Alecrim De Sálvia e Vitamina H E ele é para limpeza intensa Para cabelos mistos E ele é shampoo E ele é, assim, ele é pra limpeza profunda mesmo Não achei que limpou demais da conta Por quê? Como eu falei, meu cabelo é muito oleoso E pra eu, assim, entender que um shampoo Ele tem um desempenho muito melhor que os demais Ele tem que segurar meu cabelo limpo Pelo menos dois dias Tipo assim, ah, eu lavei hoje Aí eu não lavo amanhã E lavo depois de dois dias, né? 48 horas Ele não segura 48 horas De cabelo limpo no meu cabelo Então, assim, é uma opção legal e tal Ele é transparente Ele não é branco Talvez eu recompraria, assim Mas, tipo, não é algo que eu senti Que fez super diferença, não, tá? Gostei, mas não fez milagre também, não Tenho esse removedor de esmalte Sem acetona Da Farmax E sim, tem até um restinho, ó Bem pequeno, bem pouquinho E sim, eu recompraria Gosto bastante Ele não tem acetona E ele tem hidratante com cheirinho de uva É muito cheirinho Muito gostosinho o cheirinho desse Removedor de esmaltes Então esse sim, eu recompraria Sim Mais um shampoo Pra limpeza dos fios Como eu falei pra vocês Eu sou a louca da limpeza dos fios Porque meu cabelo é muito oleoso E tudo que me promete Que vai limpar profundamente Eu acredito que Eu acredito que vai dar certo Mas dá mais ou menos, gente Esse daqui da Natura Lumina Ele é pra cabelos oleosos Ele é um shampoo equilibrante Para controle de oleosidade É aquela coisa Não deu errado Porque ele não deixa o meu cabelo Tão oleoso Quanto um shampoo hidratante Mas ele também não segura Meu cabelo limpo A cada, tipo Por 48 horas Por dois dias No mínimo, gente Tipo assim Lavar o cabelo todo dia É muito sofrido Sabe? O meu cabelo é muito longo Olha o tamanho tanto de cabelo Que eu tenho, gente Olha isso aqui É muito cabelo, sabe? Então eu ter que lavar meu cabelo Todo dia Pra mim não vale a pena É muito empenho Eu gasto muita água Lavando cabelo Porque é um cabelão Eu gasto muito produto Eu gasto muito tempo Então assim Eu realmente tento evitar Lavar o cabelo todo dia Por isso que eu busco Shampoos Que deixem o meu cabelo limpo Pelo menos Pra eu lavar dia sim Dia não E aí Eu gostei Recompraria Mas também não Fez milagre, gente Mas ó No próximo acabados Eu vou trazer pra vocês Um shampoo Que realmente Fica bom no meu cabelo Tá? Mas entre esse da Natura E o de Alecrim Da Haskell Eu prefiro o da Natura Se for pra escolher um Aqui, gente Uma água micelar purificante Da Natura Cronos Gosto muito dessa água micelar Super recompraria Com certeza Adoro, adoro, adoro Os produtos de pele Da Natura Então com certeza Esse daqui é um queridinho Tenho esse sabonete líquido Que eu uso muito pra banho Sabonete líquido A maioria deles Eu uso pra banho Ele é um sabonete líquido Que ele tem Fórmula gentil E fragrância que surpreende Cheirinho de pêssego E flor de pera É... Eu gosto bastante dele, tá, gente? Gostei muito Recompraria também O cheirinho dele É muito, muito gostosinho, gente Adorei, de verdade Muito bom E aí vem o kitzinho Tem o body splash O hidratante E o sabonete líquido Eu recompraria tudo Tenho esse Silk Mousse Ele é um sabonete Para banho em mousse Com certeza eu recompraria Eu amo isso aqui Tenho rosa Tenho... Esse daqui é de Husberry Não sei o que é Husberry Edição? Coloca aqui embaixo O que é Husberry, por favor? Tenho o amarelo Que é o de baunilha E tenho o azul Que é o original O tradicional Da Nivea mesmo, né? Amo Perfeito Sem defeitos O amarelo O Bruno usou o amarelo Ele amou Ele quase veio roubar O meu rosa Falei Pode me dar licença Que o rosa é meu Gente Maravilhoso Muito gostoso Com certeza recompraria Como já recomprei várias vezes Desodorante da Monange Esse daqui é o Detox Fresh De capim, limão e gengibre E sim, eu gosto dele Mas não é mais o meu preferido Gente, eu só usei Monange Por uns 3 anos, eu acho Porque ele é muito baratinho É na média de 5 reais 6 reais E ele segura muito o meu suor O meu cheirinho, sabe? Só que no inverno, gente Eu não transpiro no verão Eu não tenho problema de CC no verão Tá tudo lindo Mas no inverno É uma praga Eu começo a suar na suvaca Gente, fica sempre grudando na blusa Eu odeio E aí eu descobri um outro desodorante Que eu vou indicar pra vocês no próximo Acabados Que ele não deixa nem eu transpirar Então, esse daqui Eu transpiro Só que eu não fico fedendo Eu fico só molhada Daquela pizza no suvaco E aí, esse outro desodorante Que eu tô usando Ele não deixa nem eu transpirar Então eu fico sequinha Amei Perfeito sem defeitos Mas no verão eu amo Monange Super usaria E o custo-benefício dele É maravilhoso Se você não tem problema De ficar molhada no suvaco Que nem eu tenho Se joga Porque eu adoro Monange Gente, eu tô com alguns produtos aqui E eu tenho a impressão De que eu já gravei Um vídeo de acabados Com esses produtos Mas eu não tenho certeza Então, assim Se eu já gravei Vocês me perdoem Que eu vou mostrar de novo E se eu não mostrei Aí eu vou mostrar agora De primeira vez, tá? Que são os produtos Que na verdade Eu gravei um vídeo Que foi como eu recuperei O meu cabelo Depois que eu descolori, né? Porque eu sou mais loira Nas pontas Em relação ao meu cabelo Inclusive tem que cortar Porque o coitado Tá bem seco Mas eu dei uma boa recuperada Quando eu fiz as luzes E tal Eu dei uma boa recuperada Meu cabelo detonou Nas luzes E aí eu recuperei Tanto com essa máscara Que é a máscara Que era Solution Que é uma máscara Anti-rigidez Da Vichy Amei Perfeita essa máscara Eu só não recompro Porque é 120 reais E ela vem Bem poucos ml 200 ml Pra 120 reais Mas é uma máscara De tratamento Assim, perfeita Amei 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 Com certeza Recompraria Eu só não recompro Porque é cara E porque o meu cabelo Não está precisando De uma hidratação Tão profunda Mas quando precisar Vou recomprar Outra linha, gente Que pra mim, assim Mudou o meu cabelo Foi essa daqui Da Eudora Essa linha aqui Regeneração Pós-química Tem a máscara Repositora O shampoo E o condicionador Então os três Eu usei inteiro Amei Amei Com certeza Recompraria também Ele combate E previne Os danos químicos Tem óleo de coco Muito bom, gente Essa linha aqui Da Eudora Essa linha preta Deles É maravilhosa Com certeza Eu também Recompraria Outra máscara Que é minha queridinha Durou uns dois anos É essa Absolute Repair De 500 gramas Eu comprei ainda Quando eu morava Lá em Videira, gente Ela foi acabar Agora esse ano Então, ou seja Durou mais do que dois anos Durou quase uns três anos E, gente É claro que eu não uso A máscara Em toda lavagem Eu usava em média Uma vez por mês Uma vez a cada 15 20 dias Depende do meu cabelo Se meu cabelo Estava precisando De uma Reconstrução Algo mais potente Eu usava ela Quando meu cabelo Estava melhor Eu usava as outras É claro que por isso Que durou tanto tempo Ela tem 500 gramas E a validade dela Era só agora Em maio De 2022 E aí eu acabei Não É, 2022 Nem chegou a validade dela, gente Então, assim Às vezes Esse produto Não é um produto Muito barato Acho que é o produto Mais caro que eu tenho aqui Eu paguei na média De 200 reais Esse potão Só que, gente Eu comprei em 2018 Se eu não me engano Ou 2017 Por aí Durou muito tempo, gente Muito tempo real, assim Acho que eu comprei em 2018 E durou até 2021 Então, durou uns três anos E ela vence só em 2022 Então, assim Um produto desse Você vai usando um pouquinho Por vezes Ele dura muito E não perde a validade Outro produto que eu usei É essa máscara ouro Da Max Pure Hair Golder Fiber É uma máscara dourada, gente Deixa eu ver Não sei se vai dar pra ver Não, tá Eu lavo os potes Pra não ficar melecado Mas ela é dourada Não sei se dá pra ver aqui, ó Ela tem uns brilhos, assim Não vai dar pra ver Mas ela é uma máscara, tipo Nossa, parece de ouro, gente Muito legal Gostei também E não sei se eu recompraria Porque, na verdade Eu nem conheço essa marca Pra comprar em mercado e tal Mas eu gostei bastante Ela não é uma máscara Que vai transformar o teu cabelo Assim como a da Vichy, por exemplo Assim como a Absolute Repair Que transforma o cabelo Mas eu gostei Pra hidratação Ela é muito boa Com toda certeza absoluta no mundo Eu vou recomprar isso daqui Ele é o Intense One Ele é um leave-in 10 em 1 É um produto pra tratamento, né São 10 benefícios Ele, na verdade, é a inspiração Daquele Unique One Da Revlon, né Esse é o Intense One Ele é do Secamura Vende na Riachuelo R$45,00 O outro custo triplo, gente Amei Perfeito Com certeza Vou recomprar E ele tem 10 benefícios Em um produto só Então vale muito a pena Esse daqui, gente Eu ganhei É um shampoo Veio com a máscara também Que eu já terminei a máscara Há muito tempo Eu ganhei de um salão de beleza É da Ecosmetics É um shampoo vegano Pro Fitness Gostei bastante dele O cheirinho dele É muito característico Toda vez que eu usava Eu lembrava Nossa, foi muito gostoso Sabe o que me lembra isso? Eu ganhei esse kit No dia Que a minha prima Fernanda Descobriu a gravidez Do meu afilhado Do Dudu Porque eu tava conversando Com ela no carro E naquele dia Ela me contou da gravidez Eu fui nesse salão aqui Toda vez que eu sinto O cheiro desse shampoo Eu lembro do dia Que a gente descobriu A gravidez do Dudu Então assim É um cheirinho Que me deixou Uma lembrança olfativa Muito gostosa E aí, gente Eu tenho aqui Três últimos produtinhos Esse daqui Que é uma amostrinha Que é um shampoo Anticaspa Da Profuse Gostei bastante Mas só usei a amostrinha Não tenho uma experiência Pra passar pra vocês Esse gota e secante Para unhas Aqui da Vult Gostei demais Porque ele tem Um ingrediente Chamado Desiloxane Eu acho que é Mais ou menos isso Que é aquele produto Que seca a unha Em 30 segundos E ele é perfeito Muito bom E também tenho Essa água micelar Que eu comprei no Chile Gente Não tem no Brasil Tá, meninas? É uma água micelar Bifásica Da Garnier Gostei demais Também ele Demaquila Limpa E nutre Os olhos Os lábios E o rosto Em si Muito bom Também Comprei do Chile Eu acho que é Meu primeiro produtinho Que eu comprei do Chile Acabado Que os outros Eu tenho dó De acabar E é isso Gente Muitos produtinhos Acabados Aqui pra vocês Eu espero Que tenham gostado Das dicas Como eu falei Eu quero sim Usar mais produtos Terminar mais produtos Pra mostrar pra vocês Vou me empenhar aqui Em finalizar os produtos Que eu já tenho Que já estão no final Que já estão pra baixo Da metade Claro que eu não esbanjo O produto Só pra acabar Não sou retardada Mas eu quero Finalizar os produtos Que eu já iniciei Pra trazer aqui pra vocês E também pra eu testar Novos depois E é isso gente Um super beijo Deus abençoe você Se inscreva no canal Me siga no Instagram E até o próximo vídeo Tchau